O evento contou com grandes empresários profissionais do mercado imobiliário e até o prefeito da cidade marcou presença. O empreendimento tem tudo para ser classificado como alto padrão e deve ser entregue ainda em 2023. O estado de Minas Gerais está com menos de 3% de vacância e vale falar que desde 2019 o estado já recebeu mais de 1 milhão de metros quadrados de área. Para ter um parâmetro de quão baixa está a taxa de vacância da região, hoje o Brasil está em torno de 9,44% de taxa de vacância. Quando a gente fala em 3%, ela é praticamente nada.